E aí, músicos! Beleza? Queria estar passando aqui, primeiro vídeo do ano, certo? Queria estar comentando com vocês sobre algumas coisas aí que andou rolando nesses últimos dias. Bom, primeiramente, feliz ano novo, estamos em 2024. E hoje eu vou estar lendo algumas notícias aqui pra vocês e estar comentando em cima sobre. Uma coisa que eu achei engraçada quando eu estava procurando na página de notícias pra falar aqui com vocês, né? Eu achei uma notícia engraçada aqui sobre o vocalista do System, o Serge Tankian. Ele está cobrando 30 mil reais por mês pra alguém morar numa casa dele. Ele está procurando um inquilino pra uma casa de campo em Los Angeles. Ele está cobrando 30 mil reais por mês pra alguém que queira conviver nessa casa, né? É, dentro dessa casa, pagando aluguel. Cara, é muita coisa, mano. E a casa é dele mesmo, né? A casa do próprio vocalista. E está escrito aqui, né? A casa de 4 quartos e 2 banheiros. Caraca, em um bairro tranquilo, em Valley Village. Tem um preço mensal de aluguel de 6 mil. Algo na casa dos 30 mil, né? Porque quando soma tudo... Caralho, velho. É muita coisa, mano. De acordo com a descrição do site, mais de 1.900 metros quadrados de área útil. A residência passou por uma reforma em 2015 com um novo sistema de ar-condicionado. Bacana. Bancadas de granito. Cara, uma casa bem high mesmo, tá ligado? Bem alta classe. Eu achei engraçado, cara. 30 mil reais por mês e morar na casa de campo dele. Foi confirmado, né? A casa é dele. Ele está procurando um inquilino aí para a casa de campo. Bom, torcer aí para que ele encontre alguém, mano. 30 mil reais. O que você faria com 30 mil reais, pessoal? Pô, comenta aí, mano. Outra coisa que eu queria estar comentando com vocês aqui também é em relação à Rua Bowie, David Bowie. É inaugurada em Paris, cara. Isso foi uma homenagem, né? Foi batizado hoje, dia 8. Uma rua com o nome de um dos maiores ícones do rock, David Bowie, cara. A Hill, né? Hillie. Não sei falar o nome. Está escrito aí na tela. Foi oficialmente inaugurada no 13º distrito da capital francesa, nas proximidades da avenida Pierre Mendefense, entre o Jardim Botânico de Plants. Não sei falar, gente. Eu estou zoando aqui, mas enfim. E a Biblioteca Nacional. Foi uma homenagem para o cara, né? Se ele tiver... Porque, se eu não me engano, hoje é aniversário do David Bowie. E... Ele completaria 77 anos se estivesse vivo. E é, foi uma... Uma movimentação aí que eles fizeram. Botaram até a plaquinha, né? É, Hillie, David Bowie. Aí tem o ano dele. Nasceu o ano que ele morreu, né? Bom, interessante. Bom, próximo assunto. É... Sobre o Prince. Purple Rain vai virar um musical, velho. Vai se tornar um musical da Broadway. Isso vai ser interessante. É, o filme de 1984 do Prince, Purple Rain, ganhará em breve uma adaptação para os palcos. Caraca, mano. Que da hora, velho. E o musical será produzido por Onion Wolf. Duas vezes vencedor do Tony Howard por Wants e The Band's Visit. Bom, nunca ouvi falar. Mas, quem conhece, tá aí. E, pelo visto, os caras, eles estão investindo muito para poder fazer esse musical se tornar realidade, tá ligado? E, cara, deve ser... Mano, isso deve ser... Vai ser muito louco, tá ligado? Eu imagino como é que deve ficar a Broadway depois, quando começarem a fazer de vez, né? O musical. Deve ser uma outra parada, mano. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma notícia rápida mesmo. Algo bem rápido para comentar aqui com vocês, certo? Comentem aí o que vocês acharam, galera, dessas três notícias aí sobre o bagulho dos 30 mil do Sert Tank, da rua do David Bowie que eles inauguraram. Também sobre o musical do Prince, cara. Nossa, isso vai ser muito interessante, cara. Vai ser muito da hora. Comentem aí. Deixem aí nos comentários, certo? Se você é novo aqui, se inscreva. A gente posta vídeo todas as quinta-feiras, às duas horas da tarde. E deixe o seu like se você gostou. Compartilhe para os outros, né? Para saberem mais. Toda quinta-feira sempre trago alguma coisa, tipo notícia ou tocando alguma guitarra, certo? E... Então é isso, galera. Fique com Deus aí. Forte abraço e falou! Fique com Deus aí.